Robson de Castro e alguns conselheiros, essa trupe dele, eles são tão covardes, tão presunçosos, tão vaidosos, tão arrogantes, que como eu falei, até o doente metal do Lisca tem um busto dentro do Ceará. E por que você não gosta do Lisca, Alpídio? Rapaz, o Lisca, é isso aí, não deu certo em lugar nenhum, não deu certo no Vasco, não deu certo no esporte, ele não deu certo no Santos, porque ele é um cara ultrapassado, ele é um cara estritamente arrogante. Vocês esqueceram do Lisca no jogo contra o Náutico, que chegou no vestiário chutando cesto de Lisca na cabeça de jogador? Chegou esculhambando o jogador? O Ceará quando vencia, Lisca doida é Ceará, quando o Ceará levava fumo, ele esculhambava os jogadores. Mas por Lisca tem um busto no Ceará, para o nosso eterno comandante, general, o nosso coronel, como ele se chamava soldado, não importa a patente, no nosso Dimas, ele foi esquecido. E a pergunta que eu faço, até para você, nação alvinegra, será que o Dimas vai precisar partir para esse homenageado? Nós vamos esperar perder o nosso eterno Dimas para homenageá-lo? O Botafogo tem Zagalo, o Santos tem Pelé, o Palmeiras tem Ademir da Guia. Nós temos o nosso eterno Dimas. E o Dimas, assim como eu e você, a nação alvinegra, foi esquecido. Foi deixado de lado por essa quadrilha. Esse é o Ceará, nas mãos de Rob de Castro. Ele espezinha, ele maltrata o torcedor. Em detrimento a uma centena de propósitos de escuso, como a gente comprova aí, o clube foi simplesmente roubado, 167 milhões. Eles pegaram o Ceará, sem nenhuma dívida trabalhista, entregando o Ceará com mais de um passivo de mais de 100 milhões. Usaram o Ceará o seu bel prazer. E eu não canso de dizer, veja o que o Evandro fez com o Ceará. Depois que usou o Ceará para se eleger, ele simplesmente descartou o Ceará como uma laranja podre. Agora a pergunta que eu lhes faço, nação alvinegra, quem era Evandro Leitão e Rob de Castro antes do Ceará? Evandro Leitão era um rélis servidor público e Rob de Castro era um rélis contador. Hoje estão milionários. Usaram o Ceará até para uma eleição política, como simplesmente tirar a torcida organizada do estádio para ir gritar, para ir fazer a carreata deles. Que aí eu pergunto, quem era Veridiano, quem era Medina, quem era Eduardo Arruda, quem era Anacleto Figueiredo para estar ameaçando o torcedor antes do Ceará? Uma coisa eu lhe digo, a gente precisa passar esse clube a limpo. Pois essa gente que assumiu o Ceará em 2015, o lema era zero dívida e casa nova. E hoje entrega um Ceará com passivo superior a 100 milhões de reais.